Eu fico louco de desejo quando eu te vejo, coitado de mim Te prendo em meus braços, não te deixo ir É impossível resistir tanta sedução Já não escuto mais a voz do coração Estou dividido entre o amor e o prazer Mesmo amando o outro eu desejo você Estou no medo sem sair daqui em decisão Uma é prazer, a outra é coração As duas me completam, não dá pra evitar Estou no medo sem sair daqui em decisão Uma é prazer, a outra é coração As duas me completam, não dá pra evitar Uma me deixa louca, a outra me deixa fria Eu fico louco de desejo quando eu te vejo, coitado de mim Te prendo em meus braços, não te deixo ir É impossível resistir tanta sedução Já não escuto mais a voz do coração Estou dividido entre o amor e o prazer Estou dividido entre o amor e o prazer Mesmo amando o outro eu desejo você Estou no medo sem sair daqui em decisão Uma é prazer, a outra é coração As duas me completam, não dá pra evitar Estou no medo sem sair daqui em decisão Uma é prazer, a outra é coração As duas me completam, não dá pra evitar Uma me deixa louca, uma me deixa louca Estou no medo sem sair daqui em decisão Uma é prazer, a outra é coração As duas me completam, não dá pra evitar Estou no medo sem sair daqui em decisão Uma é prazer, a outra é coração As duas me completam, não dá pra evitar Uma me deixa louca, a outra me deixa sem ar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau